Dando seguimento ao plano nacional de imunização contra a covid-19, a cidade de Atibaia liberou na tarde de ontem, domingo, o agendamento da vacina para a primeira dose ao grupo de pessoas na faixa etária de 25 a 27 anos. De acordo com a Secretaria de Saúde, os agendamentos podem ser feitos para os dias 3, 4 e 5 de agosto, terça, quarta e quinta-feira desta semana. A pasta ainda reforça que o agendamento depende da disponibilidade de vacinas. Se o número de cadastro supera o número de doses, as pessoas devem aguardar a chegada de mais vacinas e a reabertura do agendamento. De acordo com dados divulgados no último domingo, o município de Atibaia já aplicou um total de 114.637 doses. Destas, 83.301 são da primeira dose e 27.920 são da segunda dose. Também foram aplicadas 3.416 imunizantes de dose única.